Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentá-los, senhor Paulo, cumprimentar demais os colegas vereadores, cumprimentar nossos servidores, que também os assistam, que estão sempre à nossa disposição quando nós os procuramos. Eu gostaria de pedir licença à tribuna de ontem, para cumprimentar os irmãos do seu Antônio e aproveitar a oportunidade para apresentar uma oportunidade pela ideia e pela competição das homenagens ao Dio de Guerra e também ao seu Antônio. E ele frisou bem que o seu Antônio, ela é realmente um patrimônio do Dio de Guerra. E aí eu acho que ele conviveu mais no Dio de Guerra do que na própria casa dele. Porque toda hora que eu vou no Dio de Guerra, o seu Antônio está lá. Então, o seu Antônio é uma homenagem mais do que falecido, o senhor é um exemplo de cidadança. Parabéns para o senhor, uma homenagem mais do que falecido. E cumprimentar aqui a segunda, a irmã do lado da direita, a minha conterrânea Joana, né? Porque o senhor é um joan, a minha conterrânea, ela é da terrinha, é de Ceará. E nós que estamos comendo o pó, comendo a mesma água e comendo a mesma farinha, né, Joana? Cumprimentar a assistência presente, aqui em nome da família do seu Antônio, que está ali presente, e veio prestigiar. Em nome da família do seu Antônio, cumprimento a todos os presentes, os alunos da faculdade, o DIPAC, o Dio de Guerra, os afiadores do Dio de Guerra. Sim, para todos cumprimentar. Seu presidente, eu vou falar pausadamente, para que todos, eu não posso também deixar de cumprimentar os transportadores, né? Assim dizendo, dos nossos alunos das escolas públicas e particulares, do perito urbano, e que estão aqui no cantinho ali, ó, o perigoso e está ali em pé. Fala perigoso porque o nome do apelê do Bahia, né, Fábio? É perigoso. Mas perigoso é meu basteco. Eu vou falar pausado, para que se possa entender, da importância do projeto executivo que mandou para mim hoje. Um projeto muito importante, e que é aguardar a esquina há muito tempo, por essas pessoas que prestam esse serviço, mas que não tiveram oportunidade do credenciamento. E eles trabalham com uma preocupação muito grande, porque toda hora, e a qualquer momento, a Caíba, correm o risco de ser notificado, de ser votado, e tem que prestar todo o serviço, e ele já tem 10, 12, 13, 14, 15 anos que perde esse serviço, e precisa e correm atrás da regulamentação. Eu executi uma boa projeita cá, e nós precisamos realmente acompanhar esse projeto. Porém, é importante, tanto quanto o projeto, a emenda da qual o senador Filipe Costa me saltou. Por que essa emenda? Eu até havia feito, seu presidente, uma emenda, aumentando para 75, e hoje o número é de 60. Porém, a emenda do colega Filipe Costa ficou melhor do que a minha, porque ela aumentou para 90, ela está criando mais 30 vagas. Então, dá uma folga enorme. E quando nós estávamos aqui discutindo no princípio, e para que fique claro, que a intenção nossa e o interesse nosso é, únicamente, público, e de atender à necessidade do povo, e daqueles que vão prestar esse serviço, e é nossa função e nossa obrigação. Únicamente, para isso. Nós, que somos realmente os representantes do povo. O projeto anterior, o projeto de regulamento de transporte escolar, esse aqui, ele tem todas as mãos, cumprimentar pelo nosso secretário, Xan, Paraguassu, secretário, e, realmente, seja bem-vindo a essa cara, secretário. Ele fala o seguinte, respeitado o processo licitatório, fica estabelecido o número de 60 vagas, 60 autorizações, para a prestação do serviço do transporte de escolares no município de Tiofantone, que somente poderá ser alterado pelo Teotrans, e aí vai validificar aqui, porque o Teotrans começou a desistir, após a realização de estudos que comprovem sua viabilidade técnica, econômica, operacional, através do levantamento de dados. Ou seja, essa viabilidade criou-se a 60 vagas. Naquela ocasião, para que todos possam entender, foi o que é deseado, é a dona Autodeira, 46. Então, restam 14 vagas dessa mudança, desse projeto. Como o terceiro, 22, 23, e segundo o próprio executivo, aqui na justificativa, são 26, e vou ler que possa ser a resposta. Ademais, conforme a pesquisa prelimina feita, no mês de março do corrente ano, para que vossa excelência, doutor Bairro, está embasado, pela divisão de trânsito do município, além dos pertencionários que já estão trabalhando no transporte escolar, existe a necessidade, aproximadamente, mais 26 de mil para atender a zona autónoma. Ou seja, foi feito o levantamento. Se foi feito o levantamento, a emenda do Felipe Costa contempla, não só essa quantidade, mas dá uma abertura mais vagas. E o que nós não podemos deixar, é que esse projeto seja aprovado, se essa emenda, que a emenda é justa, é tão importante quanto o presente, e vai ser a essência do projeto. porque a emenda vai regular o teto. Não pode ficar sem limitação, e nós também não podemos permitir que seja imitado depois de ser aprovado. Ela tem que sair imitada daqui, e ela vai ter uma folga muito maior, porque, se tem 26 vagas, vai sobrar 44 vagas, então vai ter uma folga muito boa, para que esse projeto possa ser aprovado. Só para concluir aqui, eu vou ver o projeto, a notificação do artigo 8º, que vai ser passada, a gente não está mudando a lei, está mudando o artigo 8º. E o artigo 8º ficaria assim, respeitando o processo legislatório, o credenciamento de novas autorizações para o predicionário prestar em serviço de transporte escolar do município, somente poderá ser feito pelo Executivo Municipal após a realização de estudos que comprovem sua viabilidade técnica como econômica e operacional com levantamento de dados considerando a quantidade de alunos matriculados na rede pública e privada da educação com idade de base de 16 anos. Ou seja, esse levantamento é a lei ver, porque na justificativa do Executivo, agora no meio de maio foi feito esse levantamento. Então, se ele foi feito, a emenda do vereador Felipe era o único e exclusivamente se houver colaborar com o projeto e corrigir aquilo que ficou faltando no projeto. então, concluindo a vossas excelências que tão importante quanto a votar no projeto e mais importante ainda é votar na emenda para que ela regularize e para que ela tenha um teto e que é um teto com folga e com capacidade para acadecer todos aqueles que realmente querem prestar o serviço. E por que eu digo isso? Ele não pode ficar ilimitado porque pode sim e vai prejudicar aqueles que querem prestar o serviço e aqueles que querem prestar o serviço. Porque quando não tem limite dá a provar ativo para votar quanto tantos quantos quejam e isso nós temos que regulamentar é nossa função é nossa vocação ajudar o executivo nesse sentido. Então, concluindo a vossa excelência para votar no projeto mas principalmente para votar na emenda do colega que ele vai ser a excelência do povo do projeto. Que Deus nos dê sabedoria que Deus nos dê força para a gente votar sempre por justiça. Muito obrigado, presidente. Quero convidar para tomar assento na nossa tribuna de honra o nosso secretário de planejamento o senhor Alexandre Paraguaçu que nos honra pela primeira vez com o secretário visitando a noite de hoje. Por favor, Alexandre. Convido para fazer hoje a palavra o vereador Felipe Costa. Senhor presidente, eu gostaria da permissão do vereador.